Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só, não mexe não. Após meses de espera, os gaúchos já podem matar a saudade, porque ela finalmente chegou. Filha da Dona Canô, irmã de Caetano, 50 discos, 47 anos de carreira, uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu. É Maria Bethânia apresentando o show Carta de Amor. Nem ando na treva, é por onde eu vou, que o santo me leva. Quando ela começou na carreira dela, ela já despontou como uma deusa. A gente veio de Santa Maria, especialmente para ir no show da Bethânia, a gente é muito fã dela e a gente está muito ansiosa. Se todas as cantoras e essa geração agora da música brasileira tiverem a Bethânia como inspiração, acho que para o futuro a gente vai estar muito, muito bem. E pra onde você for, não leva meu nome não, eu não provo do teu fé, eu não piso no teu chão. E pra onde você for, não leva meu nome não, não leva meu nome não. O que é teu já tá guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar O que é teu já tá guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu Eu posso engolir você Só pra cuspir depois Minha fome é matéria que você não alcança Desde o leite do peito de minha mãe Até o sem fim dos versos, versos, versos Que brotam no poeta em toda poesia Sob a luz da lua Que deita na palma da inspiração de Caim Não mexe comigo Que eu não ando só Que eu não ando só Que eu não ando só Não mexe não Não mexe comigo Eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só Não mexe comigo Eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só